Fala pessoal, a gente já falou aí no vídeo anterior, a gente falou um pouquinho a respeito do que é o corpo, né? As vontades, existem reações acontecendo o tempo todo, neuroquímicas, químicas, várias coisas acontecendo. O seu corpo é o tempo todo, né? Está o tempo todo em movimento e tirar o seu corpo desse movimento te paralisa. Então, tenta entender isso. Sem movimento você não vai durar muito tempo. Mas agora, a temática desse outro momento agora seria a sua mente, né? E a sua mente fala muito da sua alma. Muita gente acaba relacionando o coração à alma, né? Que as emoções estão no coração e tal, tal, tal. Isso é muito romântico, mas não é verdade. Porque muitas das nossas reações, das nossas emoções, elas não têm por que estar no coração. O coração, na verdade, nem trabalha com emoções. As emoções são todas construídas através de reações químicas. Elas acontecem em diversas partes do corpo, principalmente no fígado e também aqui dentro. Então, quando eu entendo que a minha alma, né? As minhas emoções, elas podem prejudicar ou podem me ajudar. Eu começo a entender também que ela é essa força motriz que faz o meu corpo estar em movimento. Então, imagina que o corpo seria o carro. A carcaça ali com pneu, com porta, com vidro e com tudo mais. Mas na minha alma, nas minhas emoções, é que existe ali a direção, né? O guiar ali. Por ali que eu defino muitas coisas. É na minha alma que muitas vezes acontecem as escolhas. E a gente tem que entender que, por isso, muitas das vezes, a gente corre muito risco de errar. Justamente porque a gente acaba decidindo baseado em emoções. Na aula anterior, a gente entendeu que a gente não deve tomar decisões baseadas em emoção. A gente deve, sim, filtrar e tomar nossas decisões baseadas na razão. E mesmo que exista emoção ali, ela tem que ser uma emoção controlada, né? Ela tem que ser equilibrada. E toda vez que ela desequilibrar, isso vai gerar dano. Martina, você comparou aí com a direção por quê? E por que a gente fala que as emoções devem ser equilibradas? Quando você pega e leva o teu carro lá para fazer alinhamento e balanceamento, você faz isso exatamente para que a direção fique estável. Então, a tua alma, a tua mente, as suas emoções que vão dirigir a sua vida, elas precisam estar equilibradas. E para isso, o nosso corpo precisa estar em equilíbrio, a nossa mente precisa estar em equilíbrio e a gente precisa entender que nós temos aí um pouco desse controle. E você vai entender por que eu falo um pouco e não todo o controle. O controle da nossa vida, parte dele está nas nossas mãos. Assim como a gente, quando dirige um carro, a gente precisa das mãos, dos pés, da visão, da audição. Tudo é um conjunto para guiar um carro. E aqui é a mesma coisa. Um pouco dessa direção está sobre a nossa alma, o nosso entendimento, as nossas razões, mas não está no todo ali. E a gente vai entender que o controle total, na verdade, vem lá no nosso espírito, na nossa vivência. E a gente precisa entender isso para a gente juntar essas três partes. Até então, próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho